O dia todo, osso barulho das águas, fazendo monshuá, monshuá, monshuá. O dia todo, osso barulho das águas, fazendo monshuá, monshuá, monshuá. Os ventos cinzas, os ventos frios, sopram por onde eu vou. Osso barulho das águas, longe, distante, o dia todo, a noite toda. Osso barulho das águas, osso as águas, as águas, a ida, a volta. A ida, a volta, chuá, chuá, chuá. Do passado escuro, a criança veio. De alegria e de dó, partiu-se o meu peito. Tranquilo em seu berço, o bebê se acolhe. Possam dor e amor, descerá-se aos seus olhos. Sopro de vida nova, o vidro embaça. O mundo que não era, já vem e passa. A criança dorme, um velho partiu. Pai que abandonei, perdoe seu filho.